Um país decide investir recursos da educação em suas cidades que têm um alto nível de analfabetismo. Os recursos serão divididos de acordo com a idade média da população que é analfabeta, conforme apresentado no quadro. Uma cidade desse país possui 60% do total de analfabetos e sua população composto por mulheres. A média de idade das mulheres analfabetas é de 30 anos e a média de idade dos homens analfabetos é de 35 anos. Considerando a média de idade da população analfabeta da cidade, ela receberá qual recurso? Galera, se fosse meio a meio, a gente ia fazer a média assim, 30 mais 35 dividido por 2. Isso aqui tem um peso, ou seja, tem uma ponderação. E qual é o peso? A porcentagem de presença. Então, por exemplo, mulheres 30 anos vezes 60% homens 35 anos. O que falta para fechar aí, você tem 60%, o que falta para fechar são os 40%. 40 por 100. A gente vai ter essa parte inicial da média aqui. E aí, no caso aqui, como é porcentagem, vai ser dividido por 100%. 100% é 100%, que é o inteiro. Lembra que a soma dos pesos, tipo se somar aqui, 60 por 100 mais 40 por 100, a soma dos pesos lá embaixo. Aqui em cima é conta para a gente. A gente lança aqui, cancela um zerinho, cancela outro zero. 3 vezes 6, fecha para a gente 18. Esse aqui a gente cancela inicialmente esse zero. A gente pode fazer aqui, 4 e o 10. 4 por 2 é 2, 10 por 2 é 5. 35 dividido por 5 é 7, vezes 2 vai dar 14. Isso aqui embaixo vai ficar em cima, 100 por 100, que é 1. Isso dividido por 1. 18 mais 14 vai dar 32 anos essa média aí. E 32 anos aqui é o projeto 3, o método aí, o recurso 3, que o 32 faz parte. Então, vai usar o recurso 3, letra C para a gente aí. Falou, brother!